Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, já tomei a vacina de hoje, tô super feliz e eu vou começar a vlogar pra vocês o nosso dia, nossa rotina. Então eu acabei de chegar agora há pouco, fui lá também, a primeira dose da vacina, tô muito feliz, que se Deus quiser tudo isso, vai passar tudo isso, vai melhorar. E pessoal, eu tô indo agora buscar o Maurício, que é o horário de almoço dele, nós vamos almoçar, e eu tô indo lá subir porque também eu vim com ele, de carro, porque tava chovendo, né? E agora eu tô indo buscar ele na hora do almoço aí pra gente almoçar. Então eu vou levar vocês comigo pra vocês conferirem tudinho, então bora lá. Pessoal, já estou saindo de carro, já estou indo lá buscar o senhor Maurício pra almoçar. Pessoal, o único lugar que eu consegui colocar vocês foi aí. Deixa eu ver. Achei, pessoal, o lugar pra colocar vocês aí pra dar uma olhada. Tô indo, então, buscar o Mauro lá, no serviço dele. Vamos lá, né, gente? Gente, tá muito frio aqui, tá nublado, e tá frio. Eu vou entrar numa estradinha de chão que vocês sempre veem, eu indo, eu, o Mauro, indo, né? Então, vamos aí. Ai, pessoal, tô tão feliz, tão feliz de ter conseguido tomar a vacina já, chegar a minha idade, né? Tenho 25 anos, tô aqui na minha cidade já sendo vacinada, às de 25 anos. Tô muito feliz. Sei que tá aí, tá ruim, pessoal, mas é o que tem pra hoje. Já catei o Mauro aqui, né, mano? Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Agora ele vai na boleia, eu sabia buscar ali. Ela fica meio receiosa de andar comigo. Não é receiosa. Sabe, né, ele andar com o homem, ó, a bagunça lá atrás. Pessoal, né, o pessoal, tipo, não ligue o meu traje aqui, que eu tô saindo do serviço. Nós estamos indo almoçar, igual eu falei pra vocês, já. Tô cagado de fome, hein. Eu tava mostrando pra ele que eu tava tentando colocar o celular ali pra me gravar, só que eu só fiz merda, né? Pessoal, olha que vergonha. Mas era o que eu consegui gravar ali na hora que eu tava dirigindo, porque eu não consigo ficar com o celular na mão. Tem que apanhar em alguma parte e eu não tinha onde colocar. É, e na verdade é uma coisa errada, né, ficar mexendo no celular, né? Isso, então eu apanhei vocês ali e ficou mais ou menos a gravação, mas vocês devem ter entendido. Então nós vamos chegar ali pra almoçar, tá bom? E o Mauro está ali, né, Maurício? Oi, galera, tudo bem com vocês? Pessoal, o nosso box é assim, ó, ele é dessa altura. O Mauro, que não tem o que fazer da vida, né, ele quer que fique até lá em cima, essa peste, ó. Porque assim, pessoal, tipo, a gente toma banho, olha tudo aqui, ó. O resto do banheiro. Aqui, né, o resto do banheiro. E a porta, nossa, tá bolorando. Lá, não é sujeiro, pessoal, porque ela é uma fita que mal colou, né, Mauro? É, é uma fita pra mim marcar. É, tipo, aqui já tá começando a bolorar a porta novamente por causa da umidão. Aqui a gente toma banho aqui e vem tudo pra caminhar. Daí, como eu já falei pra vocês, é nossas paredes, né, Mauro? Infelizmente, é uma tinta que não presta e que simplesmente a gente não consegue, passou, sai tudo. Eu tô com a mão suja, ó. Ó. E se, ó, e se eu for tentar limpar, sai a tinta toda. E não sai a craque. E não sai a craque. Mas nós vamos pintar a casa, né, Mauro? Eu já falei com eles ali, já mostrei. E vamos fazer o vlog de tudo que nós vamos fazer, né, Mauro? Sim. Dessa vez vamos fazer uma pinturinha mais topezinha. É, com uma tinta boa. Sim. É o certo. Perder tempo. Não liga a bagunça que tá na dentro do banheiro, gente. Essa tinta fosca é bonita, mas pra nós... Não tá dando certo. A gente é porquinho, eu com as mãozinhas, ó. Cheiro de peca aqui. Ou Mauro é porco. Não sei. Ou Mauro é porco, eu não. É porque essa tinta, pessoal, não é da boa, né? Então, por isso que ela não funciona. Mas eu tô filmando aqui pra vocês verem como que vai ser o senhor Maurício. Eu tô colocando dupla face. Barderneiro. Tô colocando dupla face. Deixa eu ir pra cá meu estilete. Então, pessoal, ele é assim. O Mauro quer tampar, porque é bichinho, né? Tem que fazer. Tem mesmo, tem mesmo. Falei que eu não queria. Ele já veio, comprou as coisas, né? Tá aqui. E vai fazer o quê? Só se amarrar, só aperta pra parada. Fazendo mais ideias aí, louca. Mas acho que vai ficar legal, pessoal. Né? Esse aqui, pessoal, ele é um PVC. É PVC, né, Mauro? Esse é policarbonato. Policarbonato. Eu já tava falando errado. Ele é um policarbonato. Tem plástico. Por quê, pessoal? Nós tínhamos um box de vidro transparente. E o que aconteceu? Eu fui tomar banho. E na hora de eu fechar a porta, não sei se pegou alguma coisinha ali embaixo, ele partiu inteiro em cima de mim. No entanto, aqui eu tenho cicatriz no meu braço. Graças a Deus, pegou só no braço algumas partes. Que eu vindo, ele moeu inteiro em cima de mim. Apenas essa chapa aqui, ó. Dessa, só também tem a porta que ali, na hora que eu fechei, assim, ele bateu, não sei se não é uma pedrinha, e ele moeu em cima de mim, pessoal. Ele pegou em cima do meu braço. Meu braço, meu pé. O meu inteiro. Eu fui pro hospital, eu tive que pegar e dar ponto nos meus cortes. Eu tenho aí cicatriz até hoje, que foi dado ponto. Então, resolvimos, daí, apanhar um desse aqui, que é de plástico, pra não acontecer de volta. Porque só pra quem aconteceu isso mesmo, sabe o desespero que é, né, pessoal. E até, às vezes, quem tem criança, o perigo que é ter um box de vidro, né. Porque um box de vidro, por mais que ele seja temperado, qualquer batidinha, qualquer encostar numa pedrinha ali embaixo, qualquer coisa, ele debuia inteiro, né. Então, pra evitar acontecer de volta, porque não é fácil, gente do céu, que desespero. E, tipo, é igual uma lâmina caindo, tipo, uma lâmina caiu, assim, ele cortou, cortado, o fundo. No entanto, por isso que eu tenho bastante cicatriz na minha mão, no meu braço, foi tudo dado ponto, pessoal. Então, deixa eu ver o quê. Ó, tem até essa aqui, ó, que é um X. Foi um ponto. Esse foi ponto. Tem mais uma aqui pra trás, eu não consegui mostrar. Mas tudo foi do box, ó. Esse foi feito um pontinho X, que esse aqui pegou o caco, tipo, de biquinho, sabe, dele furou, mas ele furou bem fundo. Ó. E esse aqui, eu não sei se foi quatro, cinco pontos, foi mais um ali. Esse aqui foi, o médico fez por dentro. Os pontos, mesmo assim, ele ficou cicatriz. E esse foi por fora e ficou, ó, um X. Mas é coisa que aconteceu e que pra gente evitar, a gente colocou de policarbonato. Pra não quebrar, né? Porque isso não tem perigo, graças a Deus. Mas é complicado, pessoal. Cuidem na casa de vocês, se vocês têm box de vidro temperado. Porque, nossa, várias pessoas eu já vi acontecer isso, né? Várias e várias. Eu contei pra eles, Mauro, do que aconteceu comigo, né? Até você se desesperou, né? Era duas horas da manhã, nós tínhamos voltando do pronto atentimento. Eu fui tomar a barra que eu falo pra vocês. Vocês já viram aqui que eu tenho a barra de tomar banho antes de dormir. Então, já era quase meia-noite e eu fui tomar banho. Daí aconteceu tudo isso. Ah, foi um susto. Esquitei aquele barulhão. Ela vinha correndo aqui. Ela tava no meio dos cacos aqui. Eu não podia entrar, não podia tirar. Debulhou pra lá. Assim, tipo... Ela ficou no meio, assim. Cortou o braço, cortou... Aquela vez foi foda, né? Sangue pra tudo que é lado, né, Mauro? Porque aqui, tipo, não foi corte por pequenininho, rasinho, né? Mas por isso que foi levado o ponto também. Sim. A dupla face que eu tô usando aqui é a dupla face de... Que eu uso na empresa lá pra colar... É... A sema. Fazer fachada. Ó, grudou. Ó, chega dobrar o perfil e não... Não faz nada. Depois que gruda, não tem quem tira essa coisa aqui. E ainda vou colocar um silicone aqui ainda pra ver, dá bem. Mas acho que não. Acho que eu vou deixar assim. E Mauro, vai põe a silicone de volta ali embaixo, né, Mauro? Ah, é? Porque tá vazando. É que silicone é... O tempo sai também. Esse aqui já faz anos que tá aqui esse box, né? Ele vai reforçar. E da pia também, pessoal, tá? Mostrei pra vocês que tá uma bosta, né? Ah, e tem que... Vai ter que fazer tudo de volta as bancadas. Não tem que fazer. Fazer porcelanato essa. É. Fazer porcelanato. Fazer porcelanato. Vou ficar almoçando a barriga do meu marido ali que tá... Tá louco, mano. Vou cortar agora uma pecinha. Eu tô só atrapalhando ele, mas eu quero gravar tudo pra vocês, pessoal. Pra vocês verem certinho. Daqui a pouco ele me joga lá pra fora. Né, Mauro? Fazer por uma questão de mês. Tá aqui de volta. Agora a pessoa vai pôr outro perfil em cima, né, Mauro? É. É. Deixa aí. Vou colocar aqui pra fazer o fechamento do quadrinho. Acalma e controle. Não caceio, tá? Não caceio, tá? Eita. Esse estequinho agora ficou grande. Pessoal, não ligue a luz. Eu tenho que deixar ligar porque já tá escurecendo. Por isso que senão ele não vai enxergar nada. Por isso que tá pegando a luz ali. Show de bola. Tá feito o quadrinho em volta. Agora é só encaixar o policarbonato. Agora vai ser colocado o policarbonato. É um policarbonato usado, pessoal. Tá feito o quadrinho em volta. Tchau. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então, pessoal, ficou assim o box. Ó, ficou bom até. Ficou tudo tampadinho, ó. Gostei, sim. Foi o resultado que o Moro colocou. Ficou bem top, ó. Ficou totalmente fechadinho, ó. Ficou bem legal. Pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa muito, muito, muito like. Se inscreva aqui no canal. Não se esqueça de se inscrever. Não custa nada se inscrever aqui. Ajuda a gente a chegar à meta de mil inscritos no final do ano. Se inscreva, pessoal. Por favor, vai deixando o like. Esse foi o vídeo. Um grande beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri